Só de pensar que sua boca Em prantos, num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Me vejo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino machuca e dá prazer E a força das ondas, tu vai e vem Traz o pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver No azul do mar E a força das ondas, tu vai e vem Traz o pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal me deixa ferido Coração partido, preciso me refazer Me vejo doendo no peito, te quero comigo O teu jeito felino machuca e dá prazer Vem cantar, vem O azul do mar Como é que é? E a força das ondas, tu vai e vem Traz o pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Oh, 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 oh Foruro do mar E a força das ondas, tu vai e vem Graz o pensamento, a saudade de você Que vontade de te ver Oh, oh, oh